O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência virtual com parlamentares para explicar a proposta de reforma tributária do governo. O projeto simplifica e unifica os impostos. Segundo Guedes, o novo sistema vai impulsionar a produtividade e o crescimento econômico do país. Na audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que o objetivo da reforma tributária é atrair mais investimentos e gerar empregos. Para isso, o texto prevê inicialmente a unificação de dois impostos federais de consumo, o PIS e a COFINS. O governo propõe substituir por um imposto sobre valor agregado, a CBS. Nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma. Nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um, mais três por um. Segundo o ministro, muitos que têm poder econômico não pagam os impostos e pediu o apoio do Congresso para aprovar as reformas e inverter essa lógica. Sobre a pandemia de coronavírus que atingiu a economia do país, o ministro afirmou que a ideia é estudar, junto com o Congresso, formas de continuar apoiando a população, que hoje recebe ajuda do governo com o auxílio emergencial. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também.